Boa noite. Pueblo de Mané, o nome é Maria de Cecília. Nunca contamos uma mal experiência com o que está passando a denomar de 8 horas. No ano de 2012, minha bebe pediu uma mudança de mim mesmo para com mim o ambo. Sua comportação não estava bem boa, mas ela resultou muito fatal. Por isso, minha bebe pediu uma inocente e sem motivo por causa da casa. E eu fiz a explicação até o dia de hoje, minha bebe pediu. O que eu estou fazendo, a roupa e a justiça está passando aqui na Boneiro. Uma cama que está bem-me, bem-comanda e que digita a vida de seres humanos. E os meus bonerianos não estão ficando com a verdade. Dizem-me, não. Eu acusarei-me como uma mal-mama. Como eu não tenho comida para mim, como eu percuído a mim, como eu estou maltratando a mim, mas eu não estou fazendo a prova de mim. Então, o que eu quero é que eu quero devolver a minha bebe e começar a trocar de novo. E eu estou fazendo a minha bebe pediu uma mudança e consegui o que eu pedi a ela. Então, eu pedi a minha bebe. E eu vou me, antes de falar como uma mal-mama, para me lembrar que eu nunca fui para mim, porque eu nunca fui para eu fazer uma mal-mama, como eu não tenho para mim, mas me amaltrata. Eu nunca me adoraria minha casa para eu morrer assim para eu ter uma cama para mim. Eu nunca me sinto falta de algo. Eu nunca me adoraria. O que eu tenho que fazer, que eu estou fazendo o momento que a mamãe chega e a ela, eu não tenho a oportunidade de dar pra mim. O que eu gostaria de recomendar ao Pueblo de Boneiro, primeiro que eu gostaria de tomar uma medida para chegar e não ajudar o que é bom. Eu gostaria de vender o que eu gostaria de fazer contra o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer mentira. Eu gostaria de fazer uma vez de fazer mentira e não gostaria de fazer mentira. Eu gostaria de fazer mentira. Eu gostaria de fazer mentira. No momento em que eu estou aqui, Adriana, minha vida vai virar impossível. Mas eu não sei o que eu tenho que falar de 10 horas. Então, o que eu tenho que exclamar para o povo, a instância que eu perguntei nos bolnerianos, olha, é que não é realistico. Nós agradecemos a cultura andiana, e nós agradecemos a cultura e a cultura e a cultura e a cultura e a regla e a gente comprena a vida e a mesma coisa. Escolha de Costas Agora, se eu tenho que parar a injustiça aqui na Boneiro Obrigado por ouvir